Música Na tarde desta quinta-feira ficou acertado a ordem das entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Serra Talhada. O encontro foi entre os assessores dos candidatos e a direção de jornalismo da TV Jornal de Caruaru. Esta é a primeira vez que os candidatos a Prefeito de Serra Talhada participam de entrevistas para falar sobre os planos de governo. É uma maneira dos candidatos, dos políticos sertanejos, usar a televisão como uma vitrine para penetrar nas casas dos eleitores, dos moradores da região e apresentar suas propostas. É muito, muitíssimo importante. Durante o encontro, só estiveram presentes os representantes do candidato Luciano Duque, do PT. Já o candidato Sebastião Oliveira, do PR, não compareceu. Mas mesmo assim ficou acertado que as entrevistas acontecerão nos dias 17 e 18 de setembro. E o primeiro a ser entrevistado vai ser o candidato do PR, Sebastião Oliveira. E no outro dia, o candidato do PT, Luciano Duque. Música 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 Música